E aí rapaziada, beleza? Mais um vídeo pra vocês aí, referente ao carregador aí do 12V do celular. Se você tem um Etios, aí fica aquela dificuldade pra carregar o celular com esse carregador aqui, ó. Mesmo você passando o durex, pra dar uma fixação melhor, ainda fica ruim. Então resolvi retirar aí essa tomada aí, ela aqui na minha mão aqui, essa tomada 12V. E instalei essa aí, que eu comprei na Shopee, você pode encontrar na Shopee ou na Aliexpress, beleza? Aí já vem ela com esse terminalzinho. Aí você só tem que descobrir qual é positivo e negativo. O fio negativo é aquele com lista preta. Eu já fiz uma descoberta aí com o multímetro aí, pra fazer a ligação certinha. Já testei, tá carregando o celular, belezinha. Aí ó, ele tem a marca da voltagem da bateria. Se eu quiser não usar, só apertar esse botãozinho aqui. Tem vários modelos lá, eu preferi esse aqui, achei mais bonitinho. Deixa isso, deixo essa dica pra vocês aí. Quem tiver interesse de instalar no seu veículo aí. É um pouquinho chato, porque o diâmetro aqui é muito menor, referente a essa tomada aqui. Tive que dar uma abdinha nela aí com estilete aí. Empurrando devagarinho. Mas deu tudo certo. Até o próximo vídeo aí. Tchau. 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 Obrigado.